Graça e paz para você e para a sua família. Equilíbrio. Romanos 12, 3 diz, Pense com equilíbrio segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. No circo, uma das atrações que mais chama a atenção é a do equilibrista. Ele anda de um lado para o outro, em cima de uma corda, com o cuidado de não pender nem para a esquerda nem para a direita, mantendo-se em equilíbrio. Na vida, manter o equilíbrio também é muito difícil. É preciso esforço e determinação para não ceder aos extremos. A Bíblia chama equilíbrio de moderação, temperança, domínio próprio e sobriedade. O equilíbrio é fruto do Espírito Santo, que é evidenciado por nossa maturidade e experiência na vida cristã. Precisamos de equilíbrio em todas as áreas da vida. No texto em que lemos, o apóstolo Paulo diz que o cristão precisa fazer uma avaliação equilibrada e honesta de si mesmo. Nessa avaliação de si mesmo, há dois perigos que precisam ser evitados. Primeiro, o complexo de superioridade. Não podemos pensar acerca de nós mesmos, além daquilo que convém. Não há espaço para a soberba, arrogância e altivez no coração de quem foi salvo pela graça de Deus. Tudo o que temos e recebemos foi pela misericórdia do Senhor. Claro que trabalhamos, lutamos, nos esforçamos, mas todas as bênçãos, vitórias e conquistas vieram das dadivosas mãos de Deus. Sem ele, não somos nada, não temos nada. O outro extremo é o complexo de inferioridade. Tanto o que se exalta como aquele que se rebaixa deturpa a graça de Deus. Negar a realidade da nossa salvação, negar a honrosa posição que temos como filhos de Deus é uma falsa humildade. Você acha pouco ser amado por Deus. O cristão é filho de Deus, herdeiro de Deus, menina dos olhos de Deus. O cristão não pode ter uma autoimagem achatada, não podemos ter uma autoestima baixa. Isso não é da vontade de Deus. Somos pecadores, perdoados, salvos e lavados pelo sangue de Cristo. Somos herdeiros de Deus e um dia estaremos para sempre na sua glória eterna. Portanto, nós somos aquilo que Deus diz que somos. Nada a mais e nada a menos. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a ter equilíbrio, moderação, domínio próprio em tudo, inclusive do que temos e somos no reino do Senhor. Que sejamos equilibrados na avaliação que fazemos de nós mesmos e viver uma vida conforme o teu querer. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta reflexão. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa mensagem. Deus te abençoe.